Música Salve Frei Galvão! Todo dia é dia de santo! 5 de janeiro, São João Nepomuceno Neumann, Bispo João Neumann nasceu em 1811, na Boêmia, atual Eslováquia. Foi chamado à vida sacerdotal e entrou para o seminário em 1831, onde fez toda a sua formação. Mas ainda seminarista, foi para Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ali foi ordenado como padre diocesano e enviado para uma região inóspita. O trabalho era grande e o padre João Neumann sentia muita solidão pastoral. Percebeu, então, a necessidade de se unir à congregação do Santíssimo Redentor, dos padres redentoristas, onde já tinha alguns amigos. Junto a eles, exerceu vários cargos, trabalhando sempre com humildade e disposição. Era autodidata e fluente em diversos idiomas. Foi quando o Espírito Santo o chamou para o Episcopado, para ser um dos sucessores dos apóstolos. A diocese da Filadélfia era grande e se desenvolvia com muita rapidez. Por esta razão, São João Neumann decidiu introduzir muitas escolas católicas. Construiu cerca de 90 igrejas e 100 colégios. A própria Igreja da Sé, na Filadélfia, foi construída através do seu serviço, do seu Ministério Episcopal. João Nepomuceno Neumann era um reflexo do bom pastor, modelo e defensor da liberdade. Liberdade que salva e liberta. Ele partiu para a glória do Senhor, enquanto caminhava pela rua, no dia 5 de janeiro de 1860. Tinha 49 anos de idade e 8 anos de bispo. Foi um servo de Deus e serviu ao Senhor por amor aos irmãos. Oremos. Deus de amor e de bondade, cuja graça renova a vida humana a cada dia, concedem-nos, pela intercessão de São João Neumann, as forças necessárias para enfrentar os desafios que pretendem enfraquecer a nossa fé. Por Cristo nosso Senhor, amém. São João Nepomuceno Neumann, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos uniu.